Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia da perda. E aplaindo os teus caminhos incertos, Ele é quem faz do teu deserto, manancial, faz brotar da terra seca, Fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas, ao cheiro das águas. Se faz tudo novo, das cinzas renovo, ressuscitam-se sonhos ao cheiro das águas. Tudo que foi cortado, no chão foi deixado, Ele levantará onde o rio passar. Trazendo vida, onde o rio passar, vai levar mágoas antigas e tudo viverá. Ao cheiro das águas, onde o rio passar, vai curar dores secretas, onde o rio passar. Vai saciar ao mar deserta, e tudo viverá, ao cheiro das águas. Ele é quem faz do teu deserto, manancial, faz brotar da terra seca, Fruar da terra seca, fruto igual ao que é regado pelas águas. Águas das chuvas, ao cheiro das águas. Se faz tudo novo, nas cinzas renovo, ressuscitam-se sonhos. Ao cheiro das águas, tudo que foi cortado, no chão foi deixado, Ele levantará onde o rio passar. Trazendo vida, onde o rio passar, vai levar mágoas antigas e tudo viverá. Ao cheiro das águas, onde o rio passar, vai curar dores secretas, onde o rio passar. Vai saciar ao mar deserta, e tudo viverá, ao cheiro das águas. Vai saciar ao mar deserta, e tudo viverá, ao cheiro das águas. Amém. 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 Amém.